Olá pessoal, eu sou o Daniel Calipo e vim aqui convidar vocês para assistir comigo e o artista visual Fabiano Peretti o novo clipe da série Encantos e Matas, o Bicudo do Pantanal. Neste episódio vamos trazer a história do pássaro Bicudo, este que foi muito aprisionado por nós humanos por conta do seu rico canto, mas que agora ao ver um de seus habitats, o Pantanal Mato Grossense pegando fogo, ele clama para que o sol, pois somente ele saberá nos dizer o caminho das águas e das riquezas que existem neste lindo bioma de terras alagadas. Venha assistir com a gente neste próximo domingo, dia 11, às 17 horas, o clipe O Bicudo do Pantanal. Maiores informações na descrição do vídeo. Até lá!